Bom, aqui no município de Rolim de Moura também já começou a vacinação contra a Covid-19 para gestantes. Já teve dois dias aqui de vacinação, mas quem vai falar mais sobre essa vacina aqui é a Jéssica Oliveira, que é técnica de enfermagem, que também faz parte da vacinação. Jéssica, as gestantes já começaram a ser imunizadas também aqui no município de Rolim de Moura? Sim, nós começamos a imunizar essas gestantes, recebemos 180 doses para o município e no momento, ontem nós vacinamos 50 doses e hoje até o momento 40 doses. Essa vacina realmente é aquela, a Pfizer que veio para o município de Rolim de Moura? Sim, essa vacina que a gente está fazendo, ontem e hoje para a gestante, é a Pfizer que veio já diretamente para gestantes e para éperas. Jéssica, até um questionamento que surgiu durante a programação é que teria que ser feito durante um dia só, essa vacinação, porque não poderia congelar a vacina e depois congelar novamente. Mas está sendo feito em várias etapas. Na verdade, nós tínhamos três dias seguidos para fazer essas doses. Mas se hoje, por exemplo, essas gestantes não comparecerem aqui, como é que será feito? Se restarem doses, a gente vai ter que fazer uma programação para realizar essas doses até amanhã ou se a gente receber um novo informe do Estado, se a gente pode armazenar por mais tempo esse restante de doses. Isso depois será informado pela Secretaria de Saúde, enfim, para aquelas gestantes que ficarem porventura sem tomar vacina. Sim, com certeza. Se as que ficarem sem tomar, assim que receber um novo lote, a gente vai estar informando para que elas possam ser imunizadas.